a vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e um. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, com todas as informações pra você começar esse dia, sabendo de tudo que está acontecendo em campos e toda a região. Segunda feira, dia vinte e nove, ao vivo pela Folha FM, no vinte e oito vírgula três, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram, ao vivo pra você que acompanha a gente, claro, e daqui a pouco esse programa estará editado para podcast, logo mais às dezessete horas, reprise na plena TV. Olha hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê uma segunda feira de tempo bom, com um céu claro e máxima de trinta e dois graus, pra campos mínima de vinte graus, neste momento faz vinte e três graus aqui pelo centro. No programa de hoje com o Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com Renato Faria, presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos. O Renato já está aí conectado conosco, né, por por videoconferência, obrigado Renato por isso e já já a gente traz aí a sua, o seu bom dia, a sua participação pra gente falar um pouco sobre a beneficência portuguesa, a importância do CCC no combate à pandemia em Campos, o papel dos hospitais contratualizados, ainda a eleição para a presidência da entidade que ocorre agora. Um oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred, Norte Lagos, quem conhece valoriza. Vamos aos destaques de hoje, tem um destaque do portal folha1.com.br e tem também as manchetes do jornal Folha da Manhã de sábado, que vem trazendo aqui em sua capa, é a seguinte manchete, a principal, São João da Barra, cidade riquíssima, com uma população paupérrima. Município tem orçamento per capita três vírgula seis, maior que Campos. Economista e políticos cobram melhor utilização de recursos. Governista não participa do debate. Esse foi o programa de sexta-feira, o Folha no Ar. Voto bairrista para dois mil e vinte e dois em discussão. É a bandeira do vice-prefeito de Campos, em destaque no ponto final. Vaquinha virtual para o coração de Estela, solidariedade na rede e ansiedade na vida real. Keila e David estão à espera de Estela, que precisará de um mar capaço assim que nascer. Black Friday movimenta o comércio de Campos, promoções, né? Incrementam aí todo o comércio nesse fim de semana. Na segunda-feira, governador é aguardado para início da obra do HGG, já anunciada aqui. E ainda na Folha da Manhã, resistência à força do mar em Atafona. Vamos repercutir essa notícia que é capa do jornal e vem trazendo aqui na em destaque, né? A destruição do mar que tem avanço de maneira intensa na região entre o prédio do Julinho e a Foz do Rio na imagem de capa aqui do jornal Folha da Manhã. A foto é do Aloysio Abreu. Mais uma homenagem, prédio do Ministério Público com o nome de Marcelo Lessa. E ainda, pra gente concluir aqui as manchetes da Folha e partir pras manchetes do portal, final da Libertadores, torcida do Norte Fluminense pelo Flamengo, esteve presente em Montevideo. Após tocar com, como craque na Europa, Lula isola. Lula estava indo tão bem. Tá na página quatro, o artigo é do Aloysio Abreu Barbosa, né? E faz referência à comparação que Lula fez aí entre o ditador, o Ortega, né? E a primeira ministra da, a Premier da Alemanha, né? A Merkel, Angela Merkel. MP quer caçar mandatos dos vereadores do PSL, ação sobre fantasmas. Seriam eles do PSL, Bruno Viana e Nildo Cardoso. Nas manchetes do portal folha um ponto com ponto BR, segundo dia de aplicação do Enem tem movimento tranquilo em campos, Ministério da Saúde recomenda a dose de reforço da Janssen. Campos sem mortes em decorrência da covid há uma semana. Anvisa recomenda a restrição para voos de seis nações americanas, africanas. Recuperação de trezentos milhões do Previ Campos ainda sem definição e Campos paga salário e segunda parcela do décimo terceiro a partir do dia sete de dezembro. São as manchetes, são os destaques também do portal que você pode conferir aí a qualquer momento com todo o conteúdo gratuito. Deixa eu trazer o bom dia do Renato aqui, Renato Faria tá com a conexão agora estabelecida devidamente. Renato, bom dia, é um prazer tê-lo conosco nesta manhã pra gente falar um pouco aí sobre a beneficência, sobre todos esses destaques que a gente já apontou aqui. Bom dia, presidente, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia Luísio, bom dia ouvintes, espero a gente poder esclarecer e informar sobre os assuntos aí que a gente vai tratar aí hoje nessa manhã. É, parece que tá melhor a conexão, né? E sim, vamos, vamos, vamos seguir. Se por ventura der algum problema, a gente tenta refazer essa conexão aí, mas já de antemão agradecemos a a você, Renato, pela presença. Meu caro Luísio Abreu Barbosa, trago o seu bom dia também, claro, sempre importante você estar conosco aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo, Luísio, bom dia. Bom dia, Cláudio Mangueira, bom dia, Renato Faria, obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo você, ouvinte e pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Bom dia, sendo especial aí, duas categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, os taxistas e motoristas de aplicativo, né? Pois é, não tá fácil, né? Preço do combustível, como tá? A gente não almoço pra pagar a janta, mas, enfim, vamos seguir em frente. Renato, se eu não me engano, eu fui o primeiro jornalista a iniciar a abertura do CCC em 30 de março do ano passado. E acompanhei muita pandemia, sobretudo naqueles primeiros meses, e pude ver o quanto o CCC foi importante como uma espécie de para-choque, uma vanguarda da saúde, da saúde, não só da saúde pública, né? Porque a Covid, ela, 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 foi na cidade privada também, né? teve demanda no, no, Covid não escolhe, o Corona não escolhe, né? Quem, quem vai afetar. Mas, de toda a saúde de campos da região, o CCC instalado na beneficência, foi uma espécie de para-choque, ele foi certamente a vanguarda do combate à pandemia em campos e na região. passado hoje, nesses, é, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Passado esses um ano, oito meses da abertura do CCC, que foi fechado agora, é, esse ano, para o atendimento ser descentralizado, que balanço você faz da atuação do CCC e da beneficência? Bom dia. eu tô vendo aqui o relatório, tem, é, tem uma pessoa internada com Covid na UTI da beneficência. Nós chegamos a ter 60 pessoas nas enfermarias e 29 pessoas em UTI. Notou, chegou a notar. Foram os outros hospitais, é, a situação chegou a, a ficar na beira da catástrofe. teve momentos que a gente achava que poderia chegar, aquela, então, que você tinha que fazer a escolha de Sofia, quem que ia sobreviver e quem que não ia sobreviver por falta de recurso para atendimento. câncer no CCC, ela foi aumentada pelo fato do Estado não cumprido com sua obrigação. O Estado que eu digo é o Estado do Rio de Janeiro, porque ele ficou de montar uma, um hospital de campanha para ajudar o combate ao, o, o coroner, né? E esse hospital o dia se o seu amigo Murilo, é a viúva por cina, aquele que foi sem nunca ter sido. não cumpriu função nenhuma só gastou dinheiro recursos que eram necessários para a gente ir lá atender melhor a população então o campus teve a sorte da gente da beneficência ter podido fazer aquele investimento num período em que, vamos dizer assim as coisas estavam normais estavam funcionando normalmente isso se dega a iniciativa do governo Arnaldo que lá atrás resolveu dar um complemento da tabela do SUS a tabela não reajustava totalmente defasada continua defasada e isso possibilitou que o hospital se equilibrasse financeiramente pudesse pensar em expansão um prédio totalmente para a gente as normas da atender melhor ser um problema do hospital que nós tínhamos anteriormente instalações lá tem que ter um corredor de 3 metros você lá tem um corredor com 2 metros como é que você adaptar um prédio um corredor de 2 metros a 3 metros é impossível só construindo um prédio novo e nós construímos esse prédio novo para tudo mas nós da vigilância sanitária e conseguimos vamos dizer assim esse certificado da vigilância sanitária então essa foi a sorte de campo eu imagino que a gente tivesse não tivesse feito isso onde é que seria abrigado o centro de combate ao coronavírus em campo essa é uma questão uma questão que a gente coloca mas o fato é que teve o doutor teve um papel importantinho nisso eu ia perguntar isso o papel de macul nessa gênese do CCC macul me procurou no final do ano passado no final do ano passado no final do ano retrasado ainda não tinha covid foi final de 2019 ele me procurou um sócio da Beneficência queria que ele conhecesse a Beneficência conhecer a Beneficência é conhecer o prédio novo ele não conhecia a conta teve uma participação importantíssima da Beneficência que ele ajudou a fundar o primeiro a primeira UTI do interior do estado foi instalada lá ele e o doutor Larri montaram na Beneficência a primeira UTI do interior do estado e aí ele tem uma história enorme com a gente lá mas estava muitos anos afastado foi para a Unimed foi lá para montou lá o hospital Alvoro Alvim bom mas o fato é que ele foi lá conhecer eu rodei lá todo com ele e no final ele me disse Renato o projeto que eu tenho estava em ele construiu um hospital não precisa vocês tem tudo aqui que eu preciso para montar um serviço de emergência chamado atendimento na primeira hora a hora de ouro que é quando você é repetido por uma um AVC na maioria dos casos você tem uma hora para ser atendido para não ficar sequela esse era o projeto dele cardíaco também era AVC era parte neurológica então era um projeto que existe o governo federal financia isso tem já uns 3 ou 4 centros no Brasil e ele é alimentado de pacientes por helicóptero então é um esquema com o bombeiro com a emergência a RUI rede de urgência e emergência o SAMU integrado com helicóptero ele falou que tinha tudo aqui o bombeiro já tinha helicóptero o hospital estava pronto não precisaria porque nós temos um ponto lá capacidade de UTI capacidade de centro cirúrgico teria que equipar o hospital com alguns serviços mas que era o menor problema essa conversa foi ele foi lá uma três vezes segunda vez com o responsável pelo existe um consórcio de municípios que tem convênio na área da saúde então a pessoa que é responsável por isso foi lá conhecer o hospital para ver se ele se adequava ao projeto todo mundo sai de lá encantado porque realmente tem uma estrutura fantástica lá e no final essa conversa estava evoluindo vem a covid quando vem a covid eu ligo para ele falar será que a covid não seria oportunidade de a gente equipar o resto do hospital porque a gente tinha uma UTI de 19 leitos desativada no oitavo andar desativada nunca tinha sido ativada ela estava pronta precisando se equipar tal mas 18 19 leitos ele falou ah me faz oferecer oferecer dando isso para covid eu fiz o ofício mandei para ele foi numa terça na quinta a secretária de saúde me procura e falou ah você ofereceu para uma coisa oferecia manda esse também eu mandei para ela eu sei que no domingo eles foram lá de conhecer o prefeito o doutor doutor secretário de saúde o doutor Abdo Neme Lessa foi esse movimento estava muito forte com o doutor Lessa André Peregrini fez um desabafo aí na internet não sei se você lembra existiu um movimento ela espalhou fake news nas redes sociais mas vamos lá mas é foi uma pressão danada em cima da prefeitura para tomar alguma iniciativa em relação a isso para saber depois eles foram lá visitaram só para só para fazer diferença tem diferença entre um desabafo e fake news para a crepânica tem diferença mas vamos lá eu sei que no no final de um UTI de 18 de 19 leis a conversa evoluiu para o prédio todo fazer brigar na recepção que a gente tem lá uma emergência estava pronta e desativada fazer toda a recepção da covid lá no prédio então o prédio ficou totalmente destinado a covid então tinha uma emergência no saguão o segundo andar ficou ficou a parte administrativa vestiário o pessoal chegar porque na covid a parte importantíssima para você preservar a equipe é a paramentação e a de paramentação é você preparar o profissional com EPIs com equipamento de proteção necessários e na hora de retirar esse equipamento também tem que tomar todo o cuidado para não se contaminar então existia nesse segundo andar eram são 12 12 consultórios que foram adaptados para isso para dispensa farmácia lugar para paramentar para disparamentar tudo isso foi foi preparado nesse segundo andar aí ficamos terceiro quarto e quinto andar leis 10 apartamentos em cada andar são 30 apartamentos que já estavam equipados com duas instalações de gases então esse apartamento pode funcionar como um apartamento sigo ou como uma enfermaria de dois leis foram 60 leis sexto andar era o TI neonatal que a gente transferiu tirou ela do prédio novo e pusemos no prédio histórico já tinha ela funcionava lá só que arrumar condicionado detalhezinho transferimos sétimo andar já estava funcionando 19 leis só que era o TI geral foram designados só para covid oitavo andar também o TI 19 leitos e no momento aí a gente a planejada era equipar com 10 leitos e se necessário mais 9 mas a dificuldade de arrumar equipamento foi muito grande muita especulação além de você sair muito caro a gente não conseguiu não conseguia equipamento e depois a prefeitura isso ficou a cargo da prefeitura arrumar o equipamento se para o hospital já é possível só a prefeitura com poder do estado que poderia conseguir ela conseguiu emprestado com um grupo de caxias que tinha reservado muitos o fato é que nós abrimos mais 10 leitos ali o nono e o décimo a gente usou o nono para para repouso dos profissionais eram muitos profissionais ali então funcionou como repouso ali para os profissionais porque os profissionais da emergência lá no Canadá estavam muito sobrecarregados bom o certo é que a gente conseguiu fazer isso botar essa estrutura para funcionar ela funcionou eu acredito eu muito bem porque você não eu não vi reclamação na imprensa desse atendimento eu acho que foi uma das boas coisas que o Rafael fez foi ter tomado essa iniciativa e como é que foi Renato que está chegando o sinal do bloco tem que falar também sobre nova variante deixa eu até para engatar no próximo bloco mas como é que foi essa transição de governos entre Rafael que ali encampou essa ideia da abertura do CCC na Beneficência e como é que foi caminhando até o fechamento dela esse ano com a descentralização do atendimento a Covid Renato o Rafael ele ele tratou com a gente de fazer tal mas você sabe como é que é a relação com o ente privado com o ente público você tem que estar tudo contratado e na verdade o Rafael não definiu as formas de e os insumos você tem uma ideia só um exemplificando luva de procedimento o hospital gastava antes de começar a Covid 7 mil reais por mês 7 mil reais por mês de luva de procedimento no auge da Covid o gasto era de 120 mil reais de luva de procedimento por dois motivos aumento de preço aumentou a caixa de 100 unidades aumentou de de 13 reais de 13 reais para 70 80 chegaram a vender até 120 uma caixa e o outro aumento do consumo movimento então esse aumento do custo do hospital desde o início já sabia que existia isso ele não foi definido de antemão isso só foi definido algum tempo primeiro foi tentado um método de custo não chegou a um acordo nós propusemos que eles pagassem o mesmo que o estado estava ofertando nos hospitais de campanha eles também não aceitaram e por último chegamos a um acordo de estabelecer os os custos extras então ficou definido que eles pagariam o custo de pessoal e o custo de insumos aplicados diretamente você tem lá o sistema um preâmbulo nós investimos em tecnologia então todo esse processo do Covid foi feito com prontuário eletrônico não circulava papel lá dentro isso também foi vamos dizer assim herança desse período de equilíbrio lá com Arnaldo Arnaldo Mokaiba e primeiro governo da Rosinha só complicado no final do governo da Rosinha que aí parou com a crise do petróleo houve interrupção do vagamento mas entramos os hospitais entraram em crise bom o certo é que isso foi feito e e aí só três meses depois que acertou como é que seria e mesmo assim ele não pagou ele deixou uma dívida enorme ele só estava pagando o necessário para comprar insumo pagar pessoal e pagar médico não só recursos para mais nada e isso a gente atravessou de um governo para o outro com essa crise já estabelecida o governo atual ele demorou três meses para definir uma nova fórmula eles definiram uma nova fórmula eles passaram a pagar parecido com o que o Estado estava ofertando eles estavam pagando pagar leito estando ou não ocupado e mais a produção do leito que estiver ocupado então isso possibilita vamos dizer assim a gente estabilizar a situação mas ficou a dívida que a gente teve acumular até uma dívida de luz dívida de água alguns fornecedores até pouco tempo tínhamos dívida de 13º para o funcionário dívida para o médico essas dívidas foram se acumulando e a estabilização a gente conseguiu agora de março para cá botar tudo em dia salários funcionários estão em dia médicos também a gente pagou pagou coisa tem um outro ponto pontualmente assim por exemplo esse mês o governo federal só mandou o dinheiro da parte federal no dia 10 de novembro então isso atrasa o repasse para os hospitais pontualmente mas assim estruturalmente a coisa se equilibrou a gente conseguiu botar os 10 de terceiro em dia praticamente e e e é isso aí agora nós estamos com o passo de espera vem a variante nova aí o que vai fazer com essa estrutura na hora que você desmonta para montar é um problema não é uma coisa fácil mas nós já temos uma experiência nós temos temos a estrutura toda já sabe como é que funciona já não tem mais dúvida eu acho que nós estamos numa situação bem mais tranquila do que no início da pandemia muito bem Renato deixa eu pedir licença rapidamente ao senhor aos ouvidos para a gente fazer uma pausa rápida aqui o Aloysio já deixou essa conexão aí próximo bloco o senhor já começou a comentar também sobre essa nova variante e parece que já em todos os continentes aqui no nosso está chegando lá pelo Canadá já tem dois casos confirmados e teve um um cidadão também que chegou nesse final de semana vindo da África e está com covid está sendo avaliado também esse caso em São Paulo mas a gente volta para falar sobre isso e comenta outros assuntos também aqui no Folha No Ar primeira edição com o oferecimento de proteus serviços de saúde medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campus cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos quem conhece valoriza direto